Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo, que eu estou quase morrendo de saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas o dia que eu puder me encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo